Eu não sinto a te chamar de Deus, eu não sinto a te chamar de Pai Eu sou abençoado, me coberto em ti Glória a Deus! Mas todo dia o pecado vem Cristiano, todo dia o pecado tem Cristiano, todo dia o pecado tem Cristiano, todo dia o pecado tem Cruzada, nós mesmos Cristiano, todo dia o pecado tem Cristiano, todo dia o pecado tem Eu julgue isso Hoje Hoje Hulk Ae Eu me chamo 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 Cadê o amor Amém. 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 Amém.